Salve galera, antes do vídeo começar eu tenho um recado importantíssimo pra você. Nos dias 25, 26 e 27 agora de novembro, semana que vem, vai rolar o DDV. DDV, Dinâmica, Distribuição e Velocidade, é o meu método, método que eu desenvolvi pra você dominar dinâmica, distribuição e velocidade na bateria. O link pra você se inscrever tá aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Se você não estiver inscrito, você não vai participar. Lembrando, 100% online e 100% gratuito, é de graça, conhecimento gratuito pra você, beleza? Então vai lá, se inscreve e eu espero você. Tamo junto, curta o vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!